Salve, salve, rapaziada! Beleza? Ó, tamo fazendo carregamento de caçamba na pedreira, viu, véi? Deixa ele encostar aí, ó. Vamos meter marcha, rapaziada. Se liga aí, hoje tamo de PC, tô trabalhando na pedreira da região de Casa Nova. Acompanha aí, rapaziada. Tamo devagarzinho aqui pra não derrubar esse apete de cima da caçamba, hein? Fechou mesmo na unha, ó. Ó, vamos meter marcha, vamos meter marcha. Acompanha aí, rapaziada. Tamo aqui na mineração. Vai trepitar um pouco aí, porque o sistema é bruto. Cuida que já tá ficando de noite. E tem a gente aqui metendo... Que é na produção, pode parar não. Tem que ser ligeiro. Se não, a gente se afunda aqui, cheio de caçamba pra gente encher. E aí a gente dando nó aqui. Eu tô tendo dificuldade aí com a poeira, que a poeira aqui é grande, viu? O Amor Tom Vlog fazendo vídeo de PC, hein? Uh! Impressão! Aqui a gente trabalha com tudo, rapaziada. Tem essa não, hein? Aqui é no 12. Aqui a gente vai no 12, mano. É pá mecânica, é PC. É trator de esteira. É retezinha. A galera aí gosta, hein? Sim, e vou explicar também porque eu tô sem botar vídeo no canal. Porque... Rapaziada, tive que cair no trecho, rapaziada. Tô no trecho. Nunca mais eu fiz um motovlog aí. Nunca mais fiz trilha. Tô nem que saudade, mano. Isso é louco. Tem o tamanho da pedra certa pra jogar. Não pode jogar com pedra grande demais, não. Senão não passa lá na máquina, tá ligado? Eu joguei essas duas grandes demais. Mas dá pra passar. Aqui é poeira demais, mas você é louco. Um salve aí a todo mundo aí que trabalha aí com máquinas pesadas, com reto, trator de esteira, patró. Trator de arado. Um abraço a todos vocês aí, rapaziada. Que Deus abençoe cada um. Um trecho. A bicha tá precisando de cobrir fica, mano. Vamos encher a parte da frente. Bem cheio, tá ligado? Saudade de postar um videozinho. Tá escurecendo, viu? Hoje é até seis e meia pra sete. Acho que eu vou botar mais uma pequena, viu? Vou botar mais uma pequena aqui. E aqui é no doze, meu compadre. Acho que vocês vão enxergar quase nada aí, hein? Deixa eu dar uma parada aqui pra mostrar pra vocês o arredor. Aqui é Volvo, é tudo aqui que a gente trabalha. É isso aí, rapaziada. Um pouco barbudo aqui, anoitecendo. Marcha. Que Deus abençoe todos vocês aí. Tamo junto. Chama que é nóis. Tchau.